E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ah, eu adoro esse bar E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ah, eu adoro esse lugar Vamos lá! Vem pro Bouterno com o Mike Emerson! Um litro de whisky em cima da mesa E a mulherada em volta tomando cerveza Na pista a galera arrochando o trem Se a mulherada pira, nós pira também Tá tudo liberado no nosso camarote O caçom é exclusivo e a mulherada é topa A festa tá bombando, só tem gente bonita Quem tá feliz aí, levanta a mão e grita E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ah, eu adoro esse bar E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ah, eu adoro esse lugar Um litro de whisky em cima da mesa E a mulherada em volta tomando cerveza Na pista a galera arrochando o trem Se a mulherada pira, nós pira também Tá tudo liberado no nosso camarote O caçom é exclusivo e a mulherada é topa A festa tá bombando, só tem gente bonita Quem tá feliz aí, levanta a mão e grita E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ai, eu adoro esse bar E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ai, eu adoro esse lugar E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ai, eu adoro esse bar E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ai, eu adoro esse lugar E-oh-e-ah, e-oh-e-ah Ai, eu adoro esse bar Ai, eu adoro esse lugar Ai, eu adoro esse bar